Boa noite. Estamos no ar em todo o país pela TV Cultura, pelas emissoras afiliadas, pela Rádio Cultura Brasil, pelo portal UOL e pelo portal da cultura no cmais.com.br barra jornalismo. Hoje a nossa bancada de entrevistadores é composta por Marina Darmaros, editor do jornal Gazeta Russa do Brasil, Tatiana Giannini, repórter internacional da revista Veja, Ângelo Segrillo, autor do livro Os Russos, publicado pela editora Contexto e professor de História Contemporânea da Universidade de São Paulo. Fábio Zanini, editor do caderno Mundo, da Folha de São Paulo. Roberto Lameirinhas, editor do caderno internacional do jornal O Estado de São Paulo. Como sempre, teremos também os desenhos em tempo real do nosso cartunista Paulo Caruso. Hoje, como o programa excepcionalmente não é transmitido ao vivo, não teremos interação com os telespectadores, nem contaremos com a presença dos tuiteiros convidados aqui no estúdio. Embaixador Rostislav Tronenko, em primeiro lugar, muito obrigado por ter aceitado convite do Roda Viva para explicar a situação da Ucrânia, que é os telespectadores brasileiros. Eu começaria perguntando, o senhor é o seguinte, eu sei que o senhor tem mais razões a apresentar para defender as suas ideias e vai apresentá-las, mas eu pediria que o senhor citasse dois dos principais argumentos que justificam a presença da Crimeia, que justificam a integração da Crimeia à Ucrânia e não a presença da Crimeia na Federação Russa. Dois motivos, depois trataremos dos outros. Dois motivos, simplesmente, primeiro, no 1991, quando o Parlamento da Ucrânia aprovou a Declaração da Independência, no dia 24 de agosto daquele ano, levou quase meio ano para realizar o plebiscito, que perguntava à população da Ucrânia se ela aceita a independência, se ela aceita a dissolução da União Soviética. E 91% da população da Ucrânia, inclusive a população da República Autônoma da Crimeia, que é uma unidade administrativa territorial, uma província da Ucrânia, aceitaram a Ucrânia como país unitário. Esse é o primeiro argumento. É o primeiro argumento. Segundo. O segundo é país independente, país soberano e o país que tem sua integridade territorial. A Ucrânia. A Ucrânia. E assim é aceita, desde a dissolução da União Soviética, e assim é aceita pelo mundo. Perfeito. Roberto Lareirinhas. Embaixador, para continuar falando da Crimeia, que talvez tenha sido um dos efeitos mais dramáticos da crise ucraniana, a anexação do território por parte da Rússia. O senhor considera, levando em conta o brutal desequilíbrio de forças em termos políticos e militares ali na região. A situação da Crimeia, um fato consumado. A Ucrânia e tanto o nosso presidente interino como o primeiro-ministro falaram isso. A Ucrânia nunca vai aceitar a anexação brutal pelo nosso vizinho da parte do nosso território. Isso é inaceitável, porque isso é violação não só da ordem que foi estabelecida depois da Segunda Guerra Mundial e foi consagrada na Carta das Nações Unidas, mas também, pela primeira vez, as fronteiras na Europa são revisadas. Mas, embaixador, não vai aceitar. Agora, o senhor acha possível mudar essa realidade na prática? Vamos ver o que o Tribunal da AIA vai decidir sobre esse assunto. Ângelo Segriu. Boa noite, embaixador. Boa noite. Por questão de ofício de trabalho, eu trabalho com história da Rússia, eu ouço muito o lado da Rússia, ouço as rádios russas, TV russas, e eles têm argumentos próprios em relação a essa questão da Crimeia na Ucrânia. Eu vou colocar aqui, porque aqui no Brasil a gente não ouve muito o lado russo da questão, a gente vê mais o lado ocidental, então acho que vai ser interessante. Geralmente o argumento deles tem dois pontos. Primeiro de tudo que não foi a Rússia que anexou a Crimeia. Foi a Crimeia que, em determinado momento, através de um referendo, decidiu que não podia mais continuar vivendo dentro da Ucrânia. E aí solicitou, primeiro independência e depois solicitou. E por quê? Eles disseram que a Ucrânia não estava respeitando seus direitos democráticos. Houve um presidente que foi eleito, era um presidente russo étnico, representava não apenas o russo da Crimeia, mas também uma parte da população ucraniana, foi eleito não só para o russo, mas também para o ucraniano. E ele foi simplesmente deposto, de uma hora para outra, parecia a questão do Paraguai, de um dia para o outro foi deposto. E isso foi a segunda vez que ocorre com o mesmo presidente, em 2004. Eu pediria que você ficasse nesse ponto, então, para ter a resposta e depois você continuar. Eu não posso dar um segundo ponto? Pode, sim. Não, para um problema de equilíbrio só, porque eu pedi dois, então você apresente dois. Não, pois é, só para completar o pensamento. Então, houve a revolução, esse presidente foi deposto agora, há pouco tempo, é a segunda vez em que ele é eleito e ele não leva, porque em 2004 houve a Revolução Laranja, ele ganhou o segundo turno, aí disseram que houve fraude eleitoral e aí houve uma nova votação e ele perdeu. Tudo bem, aí disseram que houve fraude eleitoral em 2004, mas em 2010 foi uma eleição totalmente limpa por todos os observadores e ele não conseguiu novamente terminar, ou seja, eles estão dizendo que um presidente étnico russo não consegue levar adiante. E só para terminar, o outro lado, o outro gancho é dizer, ah, mas era uma situação revolucionária, foi uma revolução, porque realmente o povo estava na rua, não foi como aqui um golpe no Brasil, o povo estava nas ruas. Mas eles dizem, se é uma revolução e o povo pode decidir, não seguindo a ordem constitucional, depor o presidente, então o povo da Crimea se reuniu e decidiu também revolucionar a mente, a maioria da população que não quer continuar na Ucrânia nessas condições e vão saindo. Então, tem esses dois pontos. Sabemos sempre que antes das ações militares, sempre se começa a guerra informática. Essa guerra informática, como nas outras ocasiões também... Que é a guerra da informação. Guerra da informação. Foi começada desde os protestos pacíficos na Praça Central da Kiev, denegrindo a imagem do povo que saiu a protestar contra a corrupção do antigo regime, do antigo governo, contra a falta de liberdade da informação, da imprensa, contra... simplesmente pessoas não aguentaram. Claro que os primeiros protestos foram dos jovens que queriam escolha europeia, que queriam pressionar o governo para cumprir as suas promessas desde 2010 de assinar o acordo da associação, que tem parte política e tem parte da zona do livro comércio. Mas é muito importante saber que o antigo governo perdeu a sua legitimidade, oprimindo esses protestos pacíficos. depois do antigo presidente Yanukovych não assinar em Vilnius, na Cimeira, em Vilnius, esse acordo, renunciaram a assinar, explodiram os protestos pacíficos, na maioria dos jovens. Mas passou uma semana, até final de novembro, esses protestos se acalmaram e só foram retomados depois da opressão daqueles 500 jovens que se ficaram na praça. Daí o povo já não aguentou. Daí foi a última gota. Daí já não foi só a causa europeia. Daí cada um chegou com sua causa. Eu falo tudo isso, explico tudo isso, que o antigo governo perdeu a sua legitimidade. Especialmente no final de fevereiro, quando franco-atiradores foram usados contra, falaram que os radicais. Mas também foi outra onda. Chegou Natal, chegou o Ano Novo e para a metade do janeiro, de novo, tudo se acalmou. Mas daí o parlamento aprovou várias leis antiterroristas. De novo, chamaram que aqueles que protestam não são pacíficos, têm forças radicais e vamos aprovar as leis antiterroristas. De novo, isso levou a nova onda dos protestos. Daí, radicais entraram no palco. O parlamento era controlado pelo presidente. Daí apareceram os nossos black blocs ucranianos. Embaixador, o parlamento que o senhor está dizendo que era controlado pelo presidente? Sim, a maioria foi do Partido das Regiões, do Partido Pro-Governamental. Mas, de novo, eu explico tudo isso para dizer que foi rompido o acordo social entre sociedade e governo. O presidente que saiu, ele ficou ilegítimo. Ele sentiu a sua ilegitimidade. Mas, de novo, nada pode justificar a anexação, porque tem autodeterminação dos povos, consagrada na Carta das Nações Unidas. Mas tem também a anexação, sob ameaça ou uso da violência. Embaixador, só um segundo. Mas o Ângelo lembrou que foi decidido num referendo, num plebiscito. A autodeterminação da Crimeia não seria também? A questão da Crimeia. Por exemplo. Mas que plebiscito é esse? Preparado em duas semanas, pelo governo fantoche, que chegou com paramilitares, as forças militares com armas da última geração russas e o primeiro-ministro, que muitos no governo antigo da República Autônoma da Crimeia foram os russos étnicos. Não havia esse pretexto, de novo, eu comecei da guerra informática, é a guerra da informação. Esse pretexto que alguém está reprimido lá, ou tem ameaça a alguém que é da etnia russa ou fala russo lá na Crimeia, não existe. A Crimeia tem vários povos. Além da maioria étnica russa, que quase 58%, tem 13% dos tártires da Crimeia. É outra história, é outro povo que foi humilhado em 1944 pelo Stalin, só por pretexto de colaboracionismo com nazi-fascistas. E tem também 24%, 25%, quase 24% dos ucranianos. Por isso, que plebiscito, que referendo é isso que é preparado em duas semanas e realizado sob ameaça dos paramilitares ou forças a ser chamadas prorussas, com uniformes sem distintivos? Será que é legítimo, realizado sem observadores da ONU, sem observadores da Organização da Segurança e Compreciação da Europa? E que perguntas, se o povo da Crimeia quer autodeterminação, a pergunta deveria ser se a Crimeia quer ser independente da Ucrânia ou não. E não se pode acontecer a anexação da Crimeia à Rússia ou não. Foi toda a troca das nações, foi só o pretexto para legitimar a agressão contra o meu país. Marina Darnaros. Embaixador, os protestos em que eles começaram, depois da decisão do presidente Anu Kovic de não aderir, de interromper o processo de integração da Ucrânia à União Europeia? Exato. Sobre a qual ele chegou ao poder no 2010. Partido das Regiões, o programa do presidente Yanukovych foi, incluía assinatura do acordo de associação com a União Europeia. Por quê? Porque ainda no 2002, 2003, o Parlamento da Ucrânia aprovou a lei da Ucrânia que a integração europeia é a prioridade da nossa política externa. Isso é a lei para cumprir na Ucrânia. Essa interrupção foi devido a razões financeiras, né? Foi devido... E os novos líderes eles... Há várias razões. Foi ao bloqueio russo em agosto do ano passado, assim chamada a guerra econômica, quando o nosso vizinho simplesmente fechou para uma semana, cinco, sete dias, a nossa fronteira e tudo que... Nós temos que entender que sempre a Ucrânia estava entre os dois mercados economicamente. E a troca comercial, tanto com a Federação Russa e com a União Aduaneira, como com a União Europeia, é quase o igual. É 55, 60, 65, com a União Aduaneira ainda mais, bilhões de dólares por ano. Por isso, é sempre a Ucrânia, durante os seus 23 anos de independência, tentava o balanço entre esses dois mercados. Mas tendo sido essa interrupção... Mas a Marina precisa completar a pergunta. É, tendo sido essa interrupção, principalmente por motivos financeiros. Então, como explicar o fato dos novos líderes do Estado, eles terem afirmado que... Terem falado da impossibilidade de assinar a parte econômica do acordo, agora que eles assinaram a parte política? É aquilo que o presidente Yanukovych também falou. Depois da guerra econômica, depois do bloqueio econômico em agosto do ano passado, por parte da Federação Russa, a Ucrânia, o governo de Yanukovych sentiu que essas ameaças não são brincadeiras. Que simplesmente uma parte da nossa balança econômica vai ser cortada. E eu acredito que ele tentava até o fim de resolver isso. E ele conseguiu negociar a ajuda russa, em dezembro do ano passado, de 15 bilhões de dólares. E ele conseguiu o desconto do preço do gás. Então, como é que o Ucrânia agora... Aquilo que foi prometido a ele ainda durante a assinatura dos acordos do Kharkov, quando a Ucrânia prorogou a instalação da base naval da Frota do Mar Negro até 2042, e em troca foi prometido e negociado, off-records, atrás dos bastidores, que é o preço assinado pela antiga primeiro-ministra da Ucrânia em 2009, e o senhor Putin, o preço vai ser rebaixado. Porque o preço pelo qual foram assinados os acordos, em 2009, foi o maior preço da Europa. Quase 500 dólares por mil metros cúbicos do gás russo. Sendo a Ucrânia o vizinho que transporta esse gás para a Europa. E ela foi obrigada, segundo esses acordos, pagar o maior preço na Europa pelo gás russo. Tatiana Giannini. Bom, embaixador, eu gostaria de saber, com o fim da União Soviética, a Ucrânia devolveu o seu arsenal nuclear para a Rússia. Isso não foi um erro? Porque a Líbia ficou muito exposta quando ela também abriu mão das armas nucleares, e o Irã agora, com certeza, vai continuar o seu programa nuclear. Se a Ucrânia tivesse a bomba atômica, o senhor acredita que Moscou teria invadido a Crimeia? Eu ouvi essa pergunta muitas vezes dos diplomatas brasileiros, mas, desculpa, é pergunta retórica já. A situação foi difícil. A Ucrânia, naquele tempo, passava dificuldades econômicas da transição. Foi difícil para a Ucrânia manter mais de 300 agivas nucleares, manter esse arsenal. Foi difícil economicamente, foi difícil também diplomaticamente, porque estávamos sob a pressão dos países de clube nuclear, que simplesmente colocaram a alternativa. Ou vocês ficam marginais com suas agivas nucleares, com seu terceiro maior arsenal nuclear no mundo, ou vocês devolvem essas agivas nucleares ao produtor, à Federação Russa, e vocês vão ser aceitos pelo mundo civilizado. A escolha que a Ucrânia fez, eu penso que foi economicamente e diplomaticamente, foi razoável. E, em troca, o que a Ucrânia recebeu? Memorando do Budapest, onde Estados Unidos, Grã-Britânia e Federação Russa, e depois a França e China, garantiram a nossa soberania territorial, integridade e independência. E prometiam proteção, em algum caso. Em caso de agressão contra a Ucrânia. E o que fizeram agora nessa situação Estados Unidos e Inglaterra? É isso. Um dos primeiros passos nossos, sempre desde o começo dessa crise, foi tentativas do diálogo com parceiros russos. De negociar, foi chamado às consultas em Paris, entre os países que garantiram a nossa soberania, independência e integridade territorial. Mas a Rússia recusou a negociar desde o começo desse conflito, apelando que ela não aceite esse governo golpista, governo que chegou sob pressão da praça, do povo que durante três meses do inverno aguentava esse frio, protestando contra a corrupção, contra aquelas coisas, outras coisas que eu já falei aqui. E, infelizmente, até agora, esse diálogo entre os chanceleres anda com percalços. Fala, Zanini. Embaixador, o senhor tem pedido que o Brasil se posicione nessa crise ucraniana. O senhor já falou mais de uma vez que é que o Brasil desça do muro. Agora, se o Brasil for falar alguma coisa, tomar alguma posição, é muito provável que o Brasil acabe optando pelo lado russo, talvez. Porque o Brasil tem uma aliança política com a Rússia no âmbito dos BRICS, o grupo dos países emergentes. Inclusive, o presidente Putin visitará o Brasil, deve visitar o Brasil, na próxima cúpula dos BRICS, em Fortaleza, em julho. Do ponto de vista ucraniano, portanto, não é melhor que o Brasil continue quieto? Porque se for falar alguma coisa, acho que vocês não vão gostar muito. Eu lembro o artigo na vossa edição, onde alguém escreveu que só faltava isso. Mas, olha, depois da abstenção do Brasil, na votação da resolução na Assembleia Geral de ONU, a resolução que apoiava a nossa integridade territorial, nós não temos mais perguntas à parte brasileira. O senhor está decepcionado com o Brasil? Não. Eu estou entendendo razões brasileiras. Mas eu fico feliz que o Brasil nunca vai reconhecer o plebiscito e o referêndum, ou essa farsa de plebiscito, e nunca vai reconhecer a República da Crimeia. O senhor ficou feliz com a abstenção, então? Eu não posso dizer exatamente, mas não cabe de mim, como embaixador junto a esse governo, dar a opinião, avaliar esse posicionamento. O Brasil é país soberano, é membro da ONU e tem todo o direito de agir da maneira soberana. Por isso, pronto. O Brasil ficou entre 58 países que se abstiveram. Nós estamos felizes com 100 países que nos apoiaram, 47 países que foram coautores dessa resolução da Assembleia Geral. E eu fico muito feliz com a reação do povo brasileiro. No nosso site, no site da Embaixada, tem fotos de um time do futebol do Predentópolis, que antes do jogo colocou o cartaz, irmãos ucranianos, estamos juntos, parte, estamos juntos, está escrito aí no ucraniano. Ou dos construtores do estádio em Porto Alegre, que subiram no ponto mais alto do estádio, que vai receber a Copa, com duas bandeiras, brasileira e ucraniana. Isso vale muito mais. Eu estou feliz com a reação da mídia brasileira a essa crise. Nós estamos sentindo esse apoio. Isso que me deixa feliz. As outras coisas. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já com o embaixador da Ucrânia no Brasil, Rostislav Tronenko. Estamos de volta com o embaixador da Ucrânia no Brasil, Rostislav Tronenko. Embaixador, o senhor está no Brasil há dois anos já. Sim. O senhor se sentia mal representando o governo da Ucrânia anterior? Não. Por quê? Porque faz parte do ofício. Foi o antigo presidente que me nomeou aqui, foi o antigo presidente que assinou as cartas credenciais que entreguei à senhora presidente do Brasil e pronto. Mas o senhor foi favorável à queda do presidente, agora ex-presidente da Ucrânia? Desde certo ponto, quando o governo antigo passou o limite e começou a oprimir os jovens na Praça Central, desde que foram dadas as ordens às forças do elite, às forças do Ministério do Interior, de atirar contra seu próprio povo, claro que eu acredito, não sou eu na embaixada, como os outros funcionários se sentiram mal. Roda aberta. Ângelo. Embaixador, um pensamento contrafactual. Se o Yanukovych não tivesse sido deposto, talvez a Crimeia, todo esse problema não tivesse acontecido em relação à Crimeia. Houve um momento crucial em que o Yanukovych concordou com um acordo em que ele dividiria os poderes com a oposição. Ele colocaria um primeiro-ministro, que atualmente é o primeiro-ministro, na verdade, ele ofereceu o cargo e ele não aceitou na época, e praticamente dividiria os seus poderes. Faltava, eu não sei, menos de um ano, eu acho, para acabar o seu mandato. Para aproximar as eleições. Não perderam uma grande chance ali de evitar esse problema, ainda de uma maneira institucional? Isso foi uma grande concessão dele, ele não tinha o que fazer, ele era o presidente, ele não precisava dividir seus poderes. Não foi perdida uma grande chance nesse momento? Não, foram várias chances que foram perdidas, desde a assinatura do acordo da associação. Poderia ser negaciado, talvez, como é negaciado pelo ex-governo, a assinatura por partes, talvez. Porque depois, eu já expliquei, depois a pressão que o governo do Yanukovych sentiu no agosto passado, por parte dos nossos vizinhos, ficou claro, e dificuldades econômicas e financeiras, ficou claro que não é possível assinar esse acordo. Mas ele poderia explicar isso para o povo. Foi ali que foi perdido, tem que explicar as suas razões, e não simplesmente impor a vontade. Eu não vou explicar. Eu entendo, talvez, ele estava em processo de negociação com parceiros russos sobre ajuda econômica, que os resultados apareceram depois, em dezembro. Talvez. Mas foram várias ocasiões perdidas. Não precisava usar... Ele não precisava usar tanta força contra os jovens na noite de 29 de novembro para 30 de novembro, que provocou a outra onda dos protestos. Não precisava, no dia 16 de janeiro, aprovar no parlamento aquelas leis draconianas, oprimindo ainda mais, apertando ainda mais a sociedade e liberdades. Não precisava isso. Foram várias etapas onde as chances foram perdidas. O acordo que o senhor mencionou entre a oposição e o governo, o presidente Yanukovych, do 21 de fevereiro, assinado pelos três líderes da oposição e por ele, foi outra chance, porque previa a volta à Constituição de 2004, dando mais poderes ao parlamento e menos ao presidente. Isso aconteceu, já depois da saída surpreendente do presidente Yanukovych, foi a criação do governo da União Nacional, esse acordo previa, e aconteceu a criação do governo que incluiu todas as forças que protestavam, várias forças que estavam na Praça Central, e o acordo previa, não tão rápido, mas também as eleições presidenciais, que são marcadas para 25 de maio. Por isso, aquele acordo que foi assinado pelas três testemunhas chanceleres da Polônia, da Alemanha e da França, foi a outra oportunidade perdida. Vamos girar a roda, então. Fábio, depois o Roberto. Você está falando de oportunidades perdidas? Quando o novo governo assume, uma das primeiras medidas propostas, anunciadas ou ventiladas, enfim, foi acabar com alguns direitos do idioma russo, em algumas regiões que fazem fronteira com a Rússia, inclusive a Criméia e outras. Isso foi vocalizado por alguns elementos mais radicais dessa nova configuração política que assume na Ucrânia, mas o fato é que o próprio presidente, o novo governo, não foi nem um pouco firme em desautorizar essas vozes. Isso teve um impacto psicológico muito forte nessas populações que são consideráveis e que tem o russo como uma língua nativa, como a primeira língua, prevendo que poderia haver coisa muito pior a partir dessa restrição ao idioma russo. Também mostrar uma face mais conciliadora pelo novo governo não teria sido importante? Não foi também uma oportunidade perdida? Olha, há muita especulação sobre essa lei. A lei, primeiro, a língua oficial da Ucrânia é ucraniano, isso previsto na Constituição. Mas o russo tem status de língua protegida em várias regiões? Da língua regional, tem várias línguas, porque nós somos um país multiétnico, muito confissional religiosamente e um país que obriga mais de 100 várias nacionalidades, minerias e etnias. Por isso, existem várias línguas, além do russo, existe o yiddish, a língua que as comunidades judeas sempre falavam, a língua que quase desaparece. Existe a língua dos gregos pontíacos, existe o alemão. Mas o senhor está colocando no mesmo nível russo e o yiddish, por exemplo? Oi? O senhor está colocando em termos de importância para a Ucrânia no mesmo nível russo e o yiddish, por exemplo? Claro que não, eu simplesmente dou informação, porque além de russo, da língua do qual pelo menos 17% da nossa população fala, quase 8 milhões dos ucranianos da origem étnica russa, ou quase todos os ucranianos, quando querem, falam também russo. Há outras línguas das outras minorias, há romeno, há húngaro, há polaco, nas várias regiões ocidentais. Por isso, falando dessa lei, essa lei que foi aprovada durante o governo anterior, ela também provocou vários protestos. Embaixador. Da parte dos ucranianos, porque ela dava mais poderes na área judicial à língua russa. Ela poderia ser falada... Simplesmente, a língua russa ganhava mais poderes, poderia ser usada em regiões da maioria étnica russa como segunda língua. Embaixador, a questão da língua... Mas, a questão... Deixa eu termino já. Foi esse lance, talvez, irado. Talvez irado. Até que o presidente, o presidente do parlamento, o presidente interino, não assinou essa lei. Por isso, nós, a lei aprovada pelo antigo governo, que dá mais poderes à língua russa, inclusive algumas organizações internacionais, o Conselho da Europa, que tem a carta das línguas regionais, nos seus relatórios, mencionava que a língua ucraniana e russa está usada em deterioramento das outras línguas regionais, como o rumeno, húngaro, polaco. Por que essa é a língua russa? Claro que é uma das maiores minorias. 8 milhões de nossos habitantes, do país de 46, 47 milhões. Mas há outras minorias também. Mas, só para corrigir a sua fala, a lei não foi assinada, foi aprovada pelo parlamento, mas... O Roberto está tentando perguntar também. Eu só queria saber uma coisa. A questão da língua é importante, mas me parece que as divergências étnicas entre o oeste e o leste da Ucrânia parece que vai muito além, é muito mais profunda. Elas são muito mais profundas do que só a questão idiomática. A geografia eleitoral da Ucrânia, ela deixa muito clara a situação de diferença política sobre quem vota em um candidato ucraniano, étnico, quem vota em um candidato russo, étnico. E essas regiões são muito bem delimitadas. Você percebe muito claramente. O senhor não acredita que a última crise e o fato de o Yanukovych não ter podido terminar o seu mandato pode ter causado nessa população russa, russa étnica, que não é pequena, que é importante no leste, o temor de que a sua voz não seria mais ouvida pelo governo central de Kiev, principalmente levando-se em conta de que havia grupos nacionalistas atuando nos protestos na praça em Kiev? Não, não acredito. Havia vários grupos, assim como havia vários grupos durante protestos do ano passado aqui no Brasil. Mas é muito errado dizer que só black blocs protestaram no ano passado. Não podemos generalizar. Eu já expliquei que foram várias etapas desses protestos e depois da opressão brutal desses protestos entraram vários grupos. E foi a quebra do acordo social na sociedade. A sociedade e o governo que chegou não se sentia muito à vontade, foi enfraquecido. Mas, de novo, me parece que foi essa fraqueza institucional foi usada pelos nossos vizinhos. Essas questões linguísticas, muitas vezes, durante 23 anos da nossa independência, foram mal usadas pelos políticos. Claro, existem diferenças. Mas essa diferença não se aprofunda de uma maneira que pode se tornar perigosa para o futuro até da Ucrânia? Não acredito. Agora a Ucrânia é mais unida. Apesar das forças que entram livremente no nosso país e que incitam as intenções separatistas, eu acho que essa agressão do nosso vizinho só uniu os políticos e o povo ucraniano. Nós somos povo de paz. Aquilo que nós pedimos é deixar-nos à vontade, decidir o nosso próprio destino. Nós não precisamos de conselhos de fora. De fora, em geral, eu não falo do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul. Nós já provamos durante a nossa história milenar que nós podemos e conseguimos dar jeito em nossa própria casa. Por favor, deixem-nos à vontade de fazer. Não precisa falar de federalização da Ucrânia. Não precisa nos ensinar como dar jeito na nossa Constituição. Vamos dar jeito. O povo é sábio. O povo é milenar. O povo é diferente. Mas não precisa inventar... Só um minuto. Não precisa inventar essas clichês propagandísticas que antissemitas chegaram ao poder. A comunidade judaica, o Yaakov Doblaich, o rabbi maior do... o rabbi maior da Ucrânia, o... Josef Zizels, que representa a comunidade, escreveram a carta ao presidente do nosso país vizinho dizendo que não há razões para temer ter medo do antissemitismo na Ucrânia. É o mesmo que outras clichês que são usados na guerra de informação contra nós. Tatiana e Marina. Eu queria entender um pouquinho nessa questão de como que o país vai se arrumar. Quando o Yaakov foge, fugiu e deixou o governo, até a própria população ucraniana ficou chocada com a abundância, a pujança do palácio que ele tinha. E eu tive que ver agora para cobrir os protestos e eu fiquei, assim, chocada que as pessoas têm muito... Elas se preocupam muito com a questão da corrupção. Como que o país vai conseguir resolver essa questão da corrupção se durante tantos anos os políticos enriqueceram a ponto do próprio presidente ter um palácio daquele tamanho? Eu acredito que o novo governo, o novo primeiro-ministro que eu conheço pessoalmente, ele tem essa garra. Ele já ocupou vários cargos nos governos anteriores, ele foi chanceler da Ucrânia, ele foi presidente do nosso parlamento. Eu acredito que duas vezes o povo em 2004 durante a se chamada Revolução da Laranja e agora do novo, o povo está protestando. Mas por que o povo continua permanecendo? É, por que o povo não sai da prática da independência? Depois do 2004 foi desilusão. Chegaram os políticos, mas de novo, não foi aquilo que o povo esperava. a primeira-ministra não falava com o presidente, estavam de costas voltadas e de novo a corrupção floresceu. Mas o que vai fazer então a população deixar a Praça da Independência? Porque eles permanecem lá em barricadas, com mesmo, é a noite, todo dia, frio, eles fazem revezamento. O que vai fazer aquela população se sentir segura de voltar para casa e falar, bom, agora o país vai andar? Os passos muito claros do governo. mas o governo também está agora na situação de guerra, agressão contra nós, o governo também não dá toda a atenção aos assuntos internos, talvez, porque é situação da guerra, porque é pressão econômica, de novo, que o nosso vizinho aumentou o preço do gás e voltou ao preço exorbitante, que simplesmente é como... Nosso vizinho é a Rússia. Sim. Usando a linguagem coloquial é difícil de levantar para a economia. E pronto, mas... Mas isso vem com a eleição, eleição internacional. E mais ainda estamos na campanha das futuras eleições. Por isso, a Ucrânia, nós temos que dar tempo ao tempo. Mas o povo mostra que ele está de olho, que ele não vai deixar de novo como aconteceu depois da Revolução Laranja. Marina. Os políticos, ele não vai se deixar ser enganado de novo pelos políticos. A cobrança é mais forte agora. Embaixador, hoje, 7 de abril, o presidente interino falou sobre a possibilidade de uma operação contra-terrorista em Dambás. Ele não tem medo de que uma operação desse tipo no leste ucraniano possa levar a uma guerra civil? Não, ele não tem medo porque eu penso que ele queria dizer que a Ucrânia não pode permitir as forças. Nós não temos regime de vistos entre a Federação da Rússia e a Ucrânia. Por enquanto, há forças e há indicações muito claras que, assim como aconteceu com Crimeia, acontece de novo nas regiões de Donetsk, Lugansk e Kharkov. Pois é, até onde vai a paciência da Ucrânia? Porque na Crimeia, vocês praticamente assistiram a tomada da península da Crimeia pelos russos de maneira passiva, não houve confronto, aliás, a ordem foi que os ucrânianos saíssem para evitar maiores tipos de confrontos, enfim, e a Crimeia se foi. Agora, pode haver uma nova incursão russa em outras regiões da Crimeia. De novo, a Ucrânia vai aceitar uma entrada, por exemplo, em Donetsk ou, nesse caso, haveria uma retaliação militar? Qual é o limite da Ucrânia para o começo de uma guerra? Nós nunca, desde o começo do conflito na Crimeia, nós sempre acrescentamos que nunca queríamos a guerra. Nós sabemos definir o governo e o povo da Rússia. Nós sempre fomos o povo irmão, os povos sempre foram irmãos, vizinhos, bons vizinhos, durante os séculos. Os povos que têm muitos laços familiares históricos, etc. Por isso, nós nunca, eu penso que aquilo que parecia a entrega da Crimeia, na verdade, foi a tentativa de evitar o cenário sangriento, porque o equilíbrio das forças é simplesmente diferente. de um lado o poder nuclear, com seu poderio, com a sua máquina, que foi aprovada em 2008 durante a guerra contra a Geórgia, durante a guerra em Chechênia, e também o jeito como foi tudo feito com as forças pró-russas, assim chamadas na imprensa nossa, homenzinhos verdes, com uniformes, sem distintivos, com armas da última geração, colocando mulheres e crianças na frente dos tratores que simplesmente destruíram os muros dos destacamentos militares ucranianos. Mas o exército e marinha ucraniana saiu com bandeiras ucranianas da Crimeia, com cabeça erguida, apesar de ser humilhada. Embaixador, eu acho que a Marina queria complementar a pergunta. Enquanto eu não respondi parcialmente da sua pergunta. vou pedir que a Marina... Para falar a verdade, até surge uma nova pergunta. O senhor falou sobre os povos irmãos e tudo mais, essa irmandade não fica em risco com a possibilidade muito premente da Ucrânia permitir que a OTAN instale bases no seu território? Que é o maior medo provavelmente da Rússia? Essa irmandade fica no risco quando o nosso vizinho começa a chantagem. Assim como fez as guerras e chantagem de gás em 2006 e depois, quando não gostavam da política do antigo presidente Yushinka. Não gostavam porque o presidente foi para o ocidental, porque o presidente queria assinar o plano de futura adição à OTAN. por isso começaram as guerras de... Não, a senhora me perguntou sobre os riscos à irmandade dos povos. Daí surgem os riscos. Quando o nosso vizinho bloqueia as nossas exportações para a Rússia, daí aparecem os riscos a esses laços históricos. E a Ucrânia vai permitir a instalação de bases agora no seu território da OTAN? Eu penso que há histórias, relações com a OTAN e a OTAN foi muito claro a dizer que não é agora na agenda do bloco, do tratado, a aceitação da Ucrânia foi declarado pelo secretário-geral muito claramente. Eu não acredito que o parlamento da Ucrânia que pode tomar as decisões segundo a Constituição desse nível vai se preocupar com esse assunto agora. Mas tudo pode acontecer. Sabe por quê? Porque o que vale o memorando do Budapest assinado pela Federação Russa como país garante? Quem está violando os acordos? Quem está violando a Carta das Nações Unidas? Quem está impurando a Ucrânia para a OTAN, para o Ocidente, etc.? Quem? Os irmãos. Embaixador, vamos agora para mais um ligeiro intervalo e voltamos já já com o embaixador da Ucrânia no Brasil, Rostislav Tronenko. Estamos de volta com o embaixador da Ucrânia no Brasil, Rostislav Tronenko. Embaixador, o senhor publicou na Folha de São Paulo de 19 de março deste ano um artigo tratando da questão da Crimeia que continha alguns trechos bastante incisivos. Um deles que eu leio agora foi o seguinte. O reconhecimento pela Rússia da autoproclamada República da Crimeia tem apenas um objetivo. Criar condições pseudo-jurídicas para anexação do território da Ucrânia e sua incorporação à Federação Russa. É um... Isso criaria um quadro bastante grave. O senhor mantém a denúncia? Mantenho a denúncia. E o senhor acha que o que está acontecendo, o que aconteceu hoje, 7 de abril, o programa está sendo gravado com alguns dias de antecedência. Em Donetsk, faz parte disso? Faz parte do plano da desestabilização contínua do meu país. Faz parte do plano de não deixar a Ucrânia realizar as eleições antecipadas presidenciais. faz plano de continuar em referência nos assuntos internos do meu país. Faz plano de levar esse conflito a um nível geopolítico, em vez de fazer aquilo que desde o começo estávamos propondo, dialogar, negociar. O prosseguimento da tentativa de anexação da Ucrânia que o senhor denuncia, o senhor não acha que levaria inevitavelmente a um conflito entre União Europeia e Federação Russa com os Estados Unidos ao lado da União Europeia? Com certeza. Inevitável. Angelo. Embaixador, a Ucrânia é um Estado unitário, como a Áustria, por exemplo. Os governadores regionais não são eleitos pelos povos da região, são nomeados pelo presidente. Uma das propostas para resolver esse problema de não sentir a representação seria se tornar uma federação. E aí o governo central ucraniano teme muito porque acha que aí pode ter tendências centrífugas. Mas não seria talvez uma tentativa de melhorar o problema da representação porque quando o senhor diz nós resolveremos nosso problema na Ucrânia, uma parte ucraniana, os étnicos russos, eles não se sentem incluídos nesses nós. Ao contrário, eles falam nosso presidente foi deposto, eles não se sentem representados. Não seria talvez um caminho? É assim como foi na Crimea. Muitos, e continuam no governo atual, muitos não são ucranianos, são ucranianos da cidadania, mas são representantes de várias etnias. Há judeus, há russos, há representantes das outras minorias. Assim foi na Crimea, com um governo que foi brutalmente de posto. Mas eles não votam o seu próprio governador regional. Havia muitos russos étnicos no antigo governo da República Autônoma da Crimea. Assim que aconteceu agora, nas regiões do leste da Ucrânia. Eu já falei que essas questões da língua, as questões de desenvolvimento industrial, econômico, das várias partes, foram exploradas ou mal usadas pelos políticos durante 23 anos da nossa independência. Mas basta saber sua história da Ucrânia, a parte do leste, do centro e do sul. A propósito, os comunistas e socialistas ucranianos liberaram a Crimea durante a guerra civil. a propósito. Basta saber a história do nosso país. A parte do leste, do sul, foi russificada não só durante o Império Russo, mas também quando fazia parte do Império Russo, mas depois da Revolução Bolshevica. Atrocidades que o Stalin fez durante os anos 20. Foi a se chamada geração fuzilada, assassinada dos intelectuais ucranianos ou Golodomor, a fome artificial do regime Stalin durante a coletivização dele do ano 1932, 1933. Ou aquilo que foi feito com o Tartarus da Crimea quando em 1944 milhões foram colocados nos vagões, a limpeza é étnica, pura, e os vagões foram abertos na Ásia Central ou na Sibéria. Quem sobreviveu, sobreviveu, quem não sobreviveu, não importa. Há muitos mais povos humilhados durante a história soviética. Por isso, eu não acho razões ou tantas preocupações. O quadro é difícil, como em qualquer país, o quadro interno. mas o que nos pedimos é deixar ucranianos decidir o nosso destino, parar de infiltrar as forças que atravessam a fronteira livremente por enquanto e começam distúrbios nas regiões do leste. Eu só lembro que nós devemos ser ainda mais concisos agora porque o bloco tem apenas 15 minutos. Tatiana. Embaixador, eu queria saber se a Rússia, ela vai conseguir deixar a Ucrânia ter um governo independente e pró-Europa e não... Ela vai... Porque ela está tentando desestabilizar o país até as eleições no dia 25 de maio. O senhor acredita que ela tem condições... A Rússia vai deixar a Ucrânia em paz e ter um governo independente? Eu não acredito porque, na verdade, o que preocupa aos nossos vizinhos é a Ucrânia independente, livre, Ucrânia onde decisões estão tomadas em Kiev e a Ucrânia é próspera porque pode servir do mal exemplo. Mal exemplo. Embaixador, para o povo russo, para os outros povos das ex-repúblicas soviéticas porque a Ucrânia é próspera vai ser livre, vai ter liberdade de imprensa, vai ter liberdade democrática. E isso, eu acho que é visto como um mau exemplo para outros. Nós falamos de Brasil aqui. Eu queria saber do senhor como diplomata e como analista, como o senhor vê o papel das outras potências envolvidas nessa crise? Veja bem que a Ucrânia, a crise ucraniana, ela embaralha o xadrez diplomático de uma forma como poucos países embaralharam. Então, você tem os aliados europeus de um lado, você tem a Rússia de outro, você tem a outra superpotência, os Estados Unidos de outro. Como é que o senhor vê a posição de cada uma dessas partes hoje? O senhor vê, por exemplo, uma União Europeia um pouco hesitante em tratar com a Rússia a situação da Ucrânia? Olha, nós, como já falei, estamos muito felizes do apoio dos 100 países, membros da ONU, que a nossa resolução sobre a integridade territorial da Ucrânia recebeu. Não são 28 países da União Europeia, não são aliados como Canadá, Estados Unidos, Grã-Britânia, países grandes, mas outros países. Mas os da União Europeia estão diretamente envolvidos na crise. Claro, porque muitos países da Europa do Leste sentem-se ameaçados também pelas forças que estão concentradas nas nossas fronteiras. Por isso, ouvia algumas declarações que essa crise ajudou a melhor entendimento entre os parceiros, norte e norte, entre os parceiros na OTAN, por exemplo. Se isso ajuda de alguma maneira, eu fico feliz. Mas nós somos muito grátis, muito grátis à União Europeia, aos países que garantiram, segundo o memorandum do Budapeste, a nossa integridade territorial, independência e soberania, que foram muito claros nesse apoio. Vamos completar a roda com Fábio e Marina. Embaixador, eu queria voltar aqui na Revolução Laranja de 2004, que está fazendo dez anos. Dez anos atrás, aconteceu um processo muito parecido com o de agora. O mesmo Yanukovych, ironicamente, foi derrubado, naquela ocasião não pôde tomar posse, por um movimento pró-ocidental. Assumiram políticos e um governo pró-ocidental. E o resultado foi, nesses anos todos, corrupção, instabilidade política, mau gerenciamento da economia. A Ucrânia viveu uma década perdida sob o governo, a maioria, a grande parte do tempo, de governos pró-ocidentais. Tanto é que o Yanukovych volta em 2010 e agora é derrubado de novo. E agora teremos eleição de novo, daqui a um mês, dia 25 de maio, daqui a pouco mais de um mês, teremos de novo eleição, em que a perspectiva é de novo de um governo pró-ocidental. O ciclo, parece que a Ucrânia fica rodando em ciclos. E qual é a garantia que agora vai dar certo? se 10 anos atrás foi um desastre tão grande? Eu não diria que essa década foi perdida. Faz parte da democracia, faz parte do processo de aprendizagem do povo, dos políticos, de viver na democracia. Eu não falo e não quero dizer que a Ucrânia é perfeita. Ninguém é perfeito. Todos os países da comunidade, da sociedade, das nações, estamos caminhando pelo caminho à democracia. Ninguém é perfeito nesse caminho. Cada um tem o seu ritmo de caminhada. A Ucrânia tem o seu ritmo. A única coisa que nós aceitamos de novo, desculpem de repetir de novo, é a interferência nos nossos assuntos. Dos outros nos ensinarem como temos que construir a Ucrânia. Mas o senhor concorda se a primeira fase dessa revolução laranja, desses governos pró-ocidentais tivesse sido bem gerenciada, se o país tivesse sido bem governado por líderes pró-ocidentais que hoje estão de novo na... A Yulia Timoshenko, por exemplo, deve ser candidata a presidente mais uma vez. O senhor concorda que se tivesse havido boa gerência, bons governos, nada disso teria acontecido? Talvez. Talvez. Não só a culpa dos políticos, é culpa da sociedade também que tem que controlar os seus políticos. Mas a maioria das culpas é dos políticos. Eles também devem aprender a cultura política, de resolver os assuntos dentro do seu país, de ter diálogo, a cultura do diálogo político entre si e não levar assuntos a outros capitais no Oriente o acidente nos nossos vizinhos. Os políticos têm que aprender que os assuntos internos devem ser tratados, o diálogo deve acontecer não em Bruxelas, Estrasburgo, Washington, com todo respeito, ou em Moscou, mas dentro da Ucrânia. É aprendizagem dura, difícil, mas acredito que é aprendizagem. Eu sou otimista nesse assunto. Embaixador, temos um minuto para a pergunta da Marina. Embaixador, o diálogo parece talvez não estar funcionando muito bem com algumas regiões da Ucrânia. Em Danetsk e Lugansk, a Ucrânia pretende reforçar a sua presença militar? Não, não acredito. É como com a República Autônoma da Crimea de novo. Essa unidade administrativa territorial, ela tinha autonomia. E o novo primeiro-ministro falou que ele está disposto a tratar os assuntos da autonomia das regiões. da Ucrânia. Esse assunto também vai ser consagrado na nova Constituição da Ucrânia. Agora, o Parlamento instalou o grupo do trabalho que está elaborando a nova Constituição. faz parte daqueles assuntos, como eu falei, que temos que resolver durante essa caminhada. A sociedade mais justa, sem corrupção, a sociedade melhor. Mas, aquilo que nos pedimos, nos deixam fazer isso em nossa própria casa, por favor, não interferem nos nossos assuntos internos. Não façam pressão econômica contra nós. Vamos para outro rápido intervalo e voltamos já já para o último bloco da entrevista com o embaixador da Ucrânia no Brasil, Rostislav Tronenko. Voltamos para o último bloco da entrevista com o embaixador da Ucrânia no Brasil, Rostislav Tronenko. Direto para Tatiana Giannini. Embaixador, o senhor viveu boa parte da sua vida na Ucrânia sob o domínio da União Soviética. Era uma Ucrânia melhor para o cidadão ucraniano ou hoje é melhor? Hoje é melhor. E o governo de Moscou era pior ou melhor? Não, eu falaria, deixa eu falar do meu país. As duas coisas. Claro que a Ucrânia de hoje, apesar de todas essas dificuldades, é melhor. É mais justa, é mais livre. Eu lembro que usar a camisa bordada, falar a língua ucraniana, depois, isso explica muito esses extremos agora, poderia custar a carreira. Ou alguém que, dos estudantes da universidade que foi visto durante a missa na igreja, missa de Páscoa do Natal, poderia ser expulso. Só por usar a nossa camisa bordada ao falar em público ucraniano. Já era nacionalista. E isso, esses clichês, são usados até agora. Só porque o povo quer falar a sua língua. Quanto ao governo de Moscou... quando se falam das... Ah, alguém foi humilhado durante a dissolução da União Soviética. E os ucranianos? Que século XX eles passaram? Nos anos 20 e 30, a Segunda Guerra Mundial, que a Ucrânia foi ocupada totalmente. O senhor está dizendo que era pior ainda. Não, eu só tento responder, talvez metaforicamente, a sua questão. E a guerra em Afganistão, 5 mil jovens ucranianos que pagamos o preço. E o Chernobyl, quando o governo em Moscou levou duas semanas para discurso do dirigente, primeiro secretário do Partido Comunista, a dirigir-se abertamente na neutralização soviética. Quando os dirigentes do Partido Comunista ucraniano mandaram seus filhos no exterior e deixaram acontecer o desfile de 1º de maio na praça no centro de Kiev, com as crianças, com os jovens, desfilando sob a nuvem radioativa. é só saber a nossa história. Perfeito. Para fazer a roda girar rapidamente. A Tatiana recuou um pouco no tempo para a União Soviética, eu queria recuar também um pouquinho mais, porque é interessante, os brasileiros conhecem muito pouco da história da Ucrânia. A Ucrânia, poucos sabem, até que os ucranianos, russos, belorrusos, já formaram, já foram um povo só no estado de Kievano, do século IX ao XII, depois houve um domínio mongol de dois séculos sobre isso e aí depois eles começaram a se separar. E a Ucrânia é um enigma para os historiadores, eu queria ouvir a sua opinião, porque tem gente que diz que a Ucrânia como país independente, ela passou a existir desde 1991, após o final da União Soviética. Teve a República Popular Ucraniana, naquela confusão da Primeira Guerra Mundial, Revolução Russa, mas depois houve a União Soviética e antes, depois do domínio mongol, ela veio, ela foi inclusive retalhada ali entre o Império Kizarista, Áustria, diferentes... Como é que você vê essa questão? A Ucrânia como país independente começou a existir em 1991 ou antes? Como é que você vê essa questão? Claro que antes, é o povo milenar. Eu trouxe aqui alguns livros da comunidade ucraniana do Brasil, do povo que deu para o Brasil Clarice Lispector, do povo que deu Helena Colady, uma das renomadas poetisas do Paraná, o povo que deu um dos maiores pintores do Paraná, Miguel Bacum, é o povo milenar, que tem a sua arte milenar, como a arte de decorar os ovos de Páscoa, ou, como eles falam, escrever os ovos de Páscoa. Olha, tem toda a simbologia aqui, uma tabela com simbologia milenar. O que esses desenhos significam? Riqueza, boa saúde, cristianismo, amor, caridade, pai, filho, Espírito Santo. Por quê? Por que nos encontramos numa das capelas do Catedral do São Pedro em Vaticano as faces do príncipe Vladimir com o nosso escudo na sua bandeira, tridente, pai, filho e Espírito Santo? É o povo que apareceu em 1991? Claro que não. Por que encontramos junto com ele a princesa Olga? Porque ele batizou em 1988, ele batizou a Rússia de Kiev, aquele estado que o senhor mencionou. Eu trouxe outro livro dedicado, o livro bilingue, Tarashevchenko, o poeta da Ucrânia. O maior poeta da Ucrânia é o nosso povo Kamóes. A propósito do Kamóes, vamos ler o canxico terceiro das Lusíadas. Quem que é o povo ruteno mencionado pelos Kamóes? São ucranianos. É só saber essa história. Esse livro bilingue dedicado ao bicentenário do maior poeta é a homenagem da comunidade ucraniana do Brasil pelos 200 anos de nascimento de Tarashevchenko, artista, poeta, profeta nacional que influenciou a consciência da libertação dos ucranianos e cujas ideias os inspiram até hoje na luta pela independência total da Ucrânia. Tem um artigo muito interessante aqui que compara Tarashevchenko com António de Castro Alves. Tanto um como o outro lutavam contra a abolição da escravidão. como nação, mas como país independente essa que é a controvérsia. Como nação existe, a nação ucraniana já existe há séculos, mas como país independente essa é a discussão entre os historiadores. Eu deixo para os historiadores essas discussões, mas claro que... Marina, está aqui na rua. Embaixador, mas a configuração étnica hoje na Ucrânia tomou uma forma e eu fiquei um pouco intrigada porque a gente estava falando um pouco de línguas e o senhor começou a falar sobre outras línguas além do russo. Não defendendo a Rússia de maneira nenhuma, mas no país eu acredito que hoje se fale mais russo do que ucraniano, porque todo mundo fala russo, né? E os russos étnicos não falam ucraniano, certo? Essas populações do leste, o que vai ser feito para impedir um cenário como o da Crimeia com essas populações do leste? A Yulia Timashenko disse que se ela fosse eleita ela ia dar mais independência para o leste e permitir o uso do russo como língua oficial. Isso é suficiente? Estamos a cinco minutos do final do programa. Vamos tentar completar. De novo, eu já repeti que essa questão étnica, questão das línguas, ela sempre foi usada na véspera de todas as eleições durante 23 anos da independência e é mal usada. Não há problema nenhum. Nós somos bilínguas. A minha filha, que é ucraniana e brasileira ao mesmo tempo, ela estudava na escola, ela começou a escola em Kiev, ela estudava aí no ucraniano, mas quando saía para recreio, falava com coleguinhas em russo. Qual o problema nisso? Qual é o problema nisso? embaixador, sua filha que está aqui presente. Sim, está no estúdio, ela é testemunha. Perfeito. Embaixador, é como comunidades aqui no Brasil que falam várias línguas em casa. Então, por que proibir o tempo todo essa coisa da televisão que proíbe ser transmitida em russo? O tempo todo isso acontece? Quem está proibindo o uso da língua russa na Ucrânia? Quem? Os canais que fazem propaganda de guerra estão proibidos. Talvez eu erro, talvez é emoção, mas quanto a propaganda de guerra sai desses canais do nosso vizinho? Embaixador, eu queria perguntar quem é Vladimir Putin para o senhor, esse grande inimigo da Ucrânia nesse momento? Vladimir Putin, ele foi definido nas últimas semanas por pessoas do governo ucraniano e às vezes como um czar do século XXI expansionista ou então uma viúva da KGB que age com a mentalidade do serviço secreto. Outros o comparam a Hitler que esmaga minorias. Na opinião do senhor, quem é Vladimir Putin e até onde ele quer chegar? Posso só complementar a pergunta do Zanini? Vou fazer uma pergunta bastante parecida. O senhor acha que se não houvesse hoje a figura do Vladimir Putin no governo central da Rússia, no Kremlin, a situação seria exatamente a mesma? Quem que ele é? Ele é a pessoa que acredito francamente considera a maior tragédia do século passado a dissolução da União Soviética. são palavras dele. Não a Primeira Guerra Mundial. O senhor está dizendo que ele é um nostálgico do Império Comunista. Não, ele próprio falou isso. Não a Primeira Guerra Mundial. Não a Segunda Guerra Mundial. Não é o holocausto dos judeus. Não é o holodomor dos ucranianos. Não a tragédia de Tartars do Crimean. não é Chernobyl. Não é Hiroshima e Nagasaki. É simplesmente a dissolução da União Soviética. Ele próprio falou isso. Respondendo a pergunta, Roberto? Outra pergunta. Simplesmente... Se não houvesse o Putin hoje na presidência da Rússia, a situação seria exatamente a mesma? ou a crise ela é muito impulsionada pela figura, pelo governo personalista do Vladimir Putin? Eu não sei, francamente. Posso responder com brincadeira? Pode. Se brinca na Ucrânia que talvez vamos um dia colocar um monumento a ele. Por ele se esforçar tanto nos incluir no mundo ocidental, nos aproximar à União Europeia e à NATO. Ok. Tatiana, última pergunta. Temos um minuto e pouco. Ai, não, eu tinha visto... Você estava ameaçando a pergunta. Eu queria perguntar porque o Serchenko, ele é a figura que existe hoje na Ucrânia em postes, em todos os lugares encartados, é ele. E eles dizem que ele era a Bíblia de vocês durante a União Soviética. É verdade? É a maior figura hoje da Ucrânia? É verdade. É o maior poeta é o nosso profeta nacional, é o poeta que simplesmente traduziu os salmos bíblicos em ucraniano e rimados. E... os autores desse livro escrevem que Antônio de Castro Alves deveria conhecer ele através da leitura da Mazepa de Bayron, provavelmente. E comparam as duas poesias dos dois maiores poetas. infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu agradeço a presença da Marina Darmaros, da Tatiana Giannini, do Ângelo Segrilo, do Fábio Zanini, do Roberto Lameirinhas e do Paulo Caruso. Agradeço também a você que nos acompanhou até agora, em especial ao embaixador da Ucrânia que nos deu esta aula sobre a situação do seu país. Boa noite, boa semana a todos e até a próxima segunda. E aí Legenda Adriana Zanotto